Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amo Investe. IT e IP11, o ITIP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe que ele veste? Quem é gestor do segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Chegamos à nossa meta de 10 mil, já chegamos a 11 mil e agora 11 mil e 300. Pretendemos chegar a 12 mil, 15 mil, quem sabe 50 mil inscritos. Quer nos ajudar? Se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro e, além de vocês apoiarem o canal, vocês também participam do grupo fechado do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo. Por exemplo, esse vídeo mesmo foi uma sugestão do Gui Milani, que é membro, e a gente já trouxe o vídeo logo com antecipação pra vocês. Então, sempre que um membro pede vídeo, eu antecipo. Quando é inscrito, aí eu deixo um pouco assim, porque eu tenho outros vídeos pra fazer. Então, atualmente, a preferência eu estou dando pra quem é membro do canal. Eu já iniciei os estudos pra eu tirar a minha certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada, nesse nosso objetivo? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinveste.gmail.com Eu tenho um outro canal que a gente está tentando monetizar, o AmuDicas. O nosso objetivo é atingir mil inscritos nesse canal e está crescendo bem. Agradeço de coração a cada um de vocês que ouvem, atendem o chamado e vão lá e se inscrevem. Primeiro é atingir mil inscritos, depois bater 4 mil horas, mas estamos aí na caminhada. Muito obrigado mesmo. Esse fundo imobiliário é um fundo do setor de fundos, é um FOF. É um fundo que teve o início de suas negociações em fevereiro de 2021. É um fundo de base 100. Inter é a gestora, mandato, renda. E ele tem uma liquidez baixa, só que é uma liquidez aceitável, na minha humilde opinião, para pequenos e médios investidores. É uma liquidez que, para quem acompanha o fundo, tem visto ela crescer muito. Essa liquidez já foi de 50 mil, 60 mil, 40 mil e atualmente já está na faixa de 130 mil. Ainda é pouca liquidez, mas para quem tem médios e pequenos apostos, na minha opinião, é uma liquidez aceitável. Os usuários do site não dão nota para o fundo, ele não faz parte do IFIX, ele conta atualmente com mais de 748 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado a um PVP de 0,95, o que indica, entre aspas, apenas 5% de desconto. Então esse fundo tem patrimônio atualmente de 64 milhões e o mercado está aceitando pagar, 60 milhões. Contudo, o desconto é um pouco maior. Note, é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo 85 e o mercado está aceitando pagar 81. Então se a gente pegar de 81 para 100, aí o desconto passa a ser um pouco maior, de 19%. Tendo julho como referência, é um fundo que já conta ali com mais ou menos quase 2.500 cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado. Atualmente, 81 reais. Mínima de 77 e máxima de 87. Então vamos traçar a linha dos 100 reais e a gente observa o seguinte. Desde que o fundo veio a mercado, ele só caiu, não conseguiu manter-se nos seus 100 reais. Mas o que eu tenho dito sempre, será que isso aconteceu só com esse fundo, com o Intip 11, ou é uma situação de mercado? Na minha visão, eu vejo isso como situação macro, não uma situação específica desse fundo. Então ele veio ao mercado, conseguiu se sustentar durante um período a mais ou menos 97 reais. Contudo, entre março e maio, o mercado cai, e esse fundo não consegue se sustentar. Ele cai para patamares de mais ou menos 95, despenca mais ainda para patamares de 90, 85 reais. E aí, o fundo dele que ele começa a orbitar é mais ou menos essa casa de 80. Orbitando durante o final do ano passado, entre 80 e 90 reais. Durante novembro do ano passado, todo o mercado caiu com a possível taxação de dividendos. Então esse fundo atinge lá em 2 de dezembro a sua mínima de 77 reais e 20. O fundo volta a negociar entre patamares de mais ou menos 80, 85, durante o período, atingindo mais de 85 reais ali entre maio e junho. Ele teve uma queda bem grande agora no final de julho, chegando novamente próximos aos 77 reais. E agora, nos últimos dias, ele vem com uma alta bem interessante. Já ultrapassando os patamares de 80 reais novamente. Nesse próximo slide, a gente vê as entregas do fundo. Então é o seguinte, por ser um fundo, a gente vai ver isso com mais detalhes lá dentro do relatório gerencial, tá? Por ser um fundo 100% que investe em fundos de papel, ele tem feito entregas bem agressivas. Então as entregas do fundo, desde o ano passado, orbitaram entre 80 e 1 real. E esse ano, ele está mais próximo do 1 real às entregas. A última entrega aí anunciada pelo fundo, 1 real 02, é anunciada em julho. Então vamos ver as entregas propriamente ditas nesse slide. O fundo anunciou 83, 86, 92, 1, 1, 95, 92, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 8 e 2. Então atualmente as últimas entregas estão estabilizadas, estagnadas nesse patamar. Um inscrito perguntou lá nos comentários, Amu, o que você acha do ITIP? Você acha que esse fundo aqui vai sofrer igual aos fundos de papel? Assim, é impossível ele não sofrer. Se os fundos de papel vão começar a entregar menos, a tendência é que esse fundo entregue menos. Como que faz para esse fundo não entregar menos? A gente vai ver isso lá dentro do relatório gerencial, ver se consegue enxergar esse tipo de situação. A única hipótese para esse fundo não entregar menos é se ele tiver reserva acumulada e começar a usar essa reserva agora nesses meses para frente. Como esse fundo vai ter um delay de um mês a mais do que um fundo normalmente de papel tem? Porque como assim um fundo de papel tem delay? Nós estamos em agosto. O fundo de papel faz o fechamento em julho, só que ele volta mais dois meses ou três meses para trás. Então ele vai voltar ali em junho e maio. Então agora, o que os fundos de papel estão pagando é referente a mais ou menos abril, alguns, mas a maioria é maio e junho. Já esse fundo aqui, ele está recebendo o apurado não de agora, ainda está recebendo ainda coisas lá de abril e maio. Por quê? Porque o que ele está recebendo agora foi o que os fundos pagaram no mês passado, não o que eles anunciaram nesse mês. Então, a partir do mês que vem, acredito que se o fundo não tiver reserva, ele vai começar a entregar menos. Talvez caia aí para a faixa de R$0,95, R$0,90, talvez até mesmo R$0,80, R$0,85. Vamos aguardar aí mais. Acredito eu que vai ter uma queda na entrega dos rendimentos do fundo. Então, dia 29 do sete, para pagar no dia 12 do oito, o fundo anunciou R$1,02. Na época, a cota estava R$81,20. Isso representava um yield de 1,26. Para um FOF, lógico que eu sei que ele é indexado a fundo de papel, mas, na minha opinião, é um valor bem astronômico. Esse fundo vem com incríveis 14,08 de yield acumulado. Então, eu me sinto totalmente confortável de ter esse ativo no meu portfólio. Eu gosto bastante desse ativo. E esse fundo, em relação aos demais, não possui ativos no seu portfólio. Nenhum ativo tem ele no portfólio. Então, isso, entre aspas, é um ponto negativo que os institucionais não quiseram montar posição nele. E aqui, a gente já está dentro do relatório gerencial. E aí, já faço um adianto. O relatório do fundo, fundos de papel, normalmente, tem menos informações nos relatórios. É normal. Só que tem alguns, ultimamente, que estão com menos ainda. Então, esse fundo só tem seis páginas do seu relatório, atualmente. Dessas seis páginas, a gente descarta a primeira. Descarta a última. Sobra quatro páginas para tentar espremer algum conteúdo para trazer aqui para vocês. Tá bom? Então, sim, não tem muitas informações e, infelizmente, a culpa não é minha. O que acontece, tá? Acredito eu que a gestora cometeu um agafe. Por quê? Esse aqui é o ITIP. É fundo de papel. Mas, eles trouxeram aqui informações do de tijolo, ó. Eles também têm um outro FOF lá. Esse aqui é o ITIP. e eles têm o ITIT, com T no final, de tijolo. E eles trouxeram aqui o índice como se fosse um fundo de tijolo, ó. Ele vai falar aqui que tem que ter bens imóveis. Vai falar aqui, é... Não, não pode ter, ó. FOFs. Ele vai falar de monoativos, ó. Então, ele fala do ITIP, mas está trazendo informações do ITIT. Então, não tem como eu falar muito sobre o índice deles. Vamos à frente aí. Vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Aqui a gente já está no comentário aqui da gestão, ó. O mês de julho foi marcado pelas discussões sobre o cenário de inflação persistente, possibilidade de início de recessão global, ajuste nas políticas monetárias, que elevaram suas taxas de juros acima da expectativa. Mesmo com esse cenário não favorável, o mês foi de recuperação para classes de ativos, com destaque para o SP500 lá dos Estados Unidos, que valorizou 9% no período. A possibilidade de uma recessão iminente normalmente provoca uma redução dos preços ativos, mas nesse caso, o mercado acredita que pode ser um sinal para a reversão do atual cenário de inflação. Contribuíram ainda, para essa percepção, a estabilização do preço de algumas commodities, dados mais fracos de PMI e a desaceleração do mercado imobiliário americano. Esse cenário foi refletido nas projeções das taxas de juros dos títulos americanos, referência para todos os mercados que caíram tanto no curto quanto no longo prazo. Ele deu toda uma visão macro para agora voltar para o Brasil. O Brasil seguiu o cenário internacional e o nosso principal índice acionário teve alta de 4,7%, aqui ele está falando do Ibovespa, com grande influência da Petrobras, que teve valorização acima dos 22%. A atividade econômica segue forte o mercado de trabalho em expansão. Apesar do cenário de crescimento econômico doméstico, a inflação deve reduzir no curto prazo devido à estabilização dos preços das commodities e ao efeito do corte do imposto do ICMS. Agora ele vai vir mais especificamente para o nosso setor. A indústria de fundos imobiliários acompanhou o movimento da Bolsa Brasileira e teve performance positiva, interrompendo o movimento de baixa no último mês e revertendo o desempenho negativo no ano, com alta de 0,14 no ano. O destaque do mês fica por conta dos fichos de tijolos que investem diretamente em imóveis, especialmente logístico, shopping e hotéis. E mais precisamente nos últimos dias, logístico tem disparado e subido muito. Consequentemente, os FOFs que investem em cotas de outros fundos imobiliários tiveram performance positiva no mês. Já o setor do fundo de papéis, que estavam com performance superior nos últimos meses, começaram a sofrer com o cenário de PCA mais controlado, impactando diretamente nos dividendos distribuídos. No mês de julho, o fundo distribuiu 1,02, representando um yield de 1,26. A receita do fundo foi impactada negativamente pela reedição do IPCA, ocorrida nos últimos dois meses, tendência que pode ser observada em grande parte dos ativos de classe de recebíveis imobiliários, visto que a maioria dos fundos tem maior exposição ao indexador IPCA. Mesmo com o possível cenário de inflação baixa, os spreads dos papéis de dívida continuam atrativos e possibilitam ao investidor uma distribuição real elevada. Aqui a gente vê a DRE do fundo e aí um dos pontos positivos que eu gosto da gestão é que a taxa deles é relativamente baixa, 0,30%. E na prática também, quando a gente faz o cálculo, isso se reflete nas cotas também. Então assim, aí é um ponto negativo da maioria das gestoras. Eles não fazem um destrinchamento das despesas. Para mim seria muito importante se eles destrinchassem essas despesas para a gente ver realmente o quanto que vai para a gestão. Então vamos ver na prática o que essas despesas aqui, 35 mil, representam frente às receitas do fundo. Então a gente vai somar esses dois valores e ver o que esses valores representam frente às despesas aqui. 35 vezes 100, dividido aqui, 809 mais 9, vai dar 818. Dividido por 818. Note que as despesas do fundo aí, com a taxa de administração, gestão e tal, estão orbitando ali mais ou menos 4,27%. Algo bem aceitável na minha opinião, bem abaixo dos 15. Antigamente eu falava o seguinte, um dos pontos para eu não investir em FOF era sobre a dupla taxação que você pagava. Então o que acontece? Quando você compra um FOF, você está pagando a taxa do FOF e esse FOF, como ele compra outros ativos, o FOF acaba pagando uma taxa para os outros fundos. só que o que acontece? Para mim, como eu gosto de olhar atualmente diretamente para a taxa final, aí desculpa, pouco me importa se ele está pagando dupla taxa. Olha, mesmo com a taxa que ele paga lá, mas essa taxa aqui, o total geral que eu estou pagando é de 4,27%. Então para mim, pouco me importa essa dupla taxação para a FOF. Na verdade, pouco me importa hoje essas questões de taxa. No final das contas, o que eu quero é que o geral que o fundo receba supere acima de 15%. Esse é o racional que eu vejo por trás aí. Agora, vamos tentar ver aqui se o fundo tem indício aqui de ter resultado ou não, se ele tem dinheiro acumulado ou não. Então olha só, abriu, o fundo teve como resultado 768, distribuiu 763, sendo que o mínimo que ele deveria distribuir é 720. Então foi bem próximo do que ele tinha de resultado. Maio, 763, distribuiu 763. É junho, 814, distribuiu 808. Julho, 770, distribuiu 763. Ou seja, pelo que a gente vê aqui, vamos ver no acumulado de 2000, primeiro trim de 2022. Está faltando mais meses aqui. Ele teve como resultado 2165, distribuiu 2154. Ou seja, pelo que eu vejo aqui, aparentemente o fundo não tem resultado acumulado. Se tiver resultado acumulado, é um resultado bem pequenininho. Então, acredito eu que esse fundo vai sim ser impactado pelas próximas dividendos baixos aí. Então, mês que vem e mais dois meses aí, pelo menos, mês 9, mês 10 e mês 11, acredito que esse fundo vai fazer entregas menores de dividendos aí. Então, depois, não venha perguntar por que o fundo está distribuindo pouco. Só vai perguntar isso se você não lembrar do vídeo ou se você não acompanha o canal. Já é certeza que esse fundo, a não ser que ele arruma alguma carta no meio do jogo aí, mas, aparentemente, esse fundo futuramente vai distribuir menos aí. E aqui a gente vê a composição da carteira do fundo. O fundo vai ter ali nenhum ativo superando 10%. O ativo que ele tem maior exposição são os fundos da Cneia, o KNCR, seguido do KNIP, com quase 10%, 8%. MXRF, ele também tem uma exposição alta, Iridium, HCTR, eu vou ver todos os ativos que ele tem no seu portfólio e eu vou ver se tem algum ativo aqui que aparentemente eu não gosto. O MXRF é algo mais ou menos aceitável, mas não tem problema, HGCR, BCJR eu não conheço tanto, apesar de já ter feito vídeo aqui no canal. Habitat é um fundo que eu particularmente não gosto, tendo em vista as taxas caras do fundo, VGIR, Bari, diminuiu bastante as taxas, esse fundo já chegou a cobrar taxas caríssimas assim como o Habitat, mas diminuiu bastante as suas taxas. O SAD eu não teria de jeito nenhum, porque é um fundo que apesar dele ser indexado a CDI, o spread dele é praticamente a CDI líquida mesmo, então prefiro não investir num fundo igual a esse. A princípio, seriam os três fundos de destaque aqui que eu não gosto da carteira, mas note que no geral a maioria dos ativos eu gostaria, eu acho interessante e como não dá para eu ter todos esses ativos, eu gosto de me posicionar num fundo igual a esse para eu poder aproveitar de todos esses ativos que eu não teria e aí eu não corro risco direto em relação a esses ativos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do e-tip são somente essas informações como eu antecipei, o relatório tinha poucas informações e ainda informações desencontradas, erraram o fail aí, como diz o outro, erraram o rude, então tem que rever esse relatório deles aí. Acho que o relatório poderia ser melhorado aí, trazer um pouco mais de informações aí. Por favor, vá lá nesses canais, nesse canal secundário que a gente possui, ajude a nos chegar a mil inscritos para monetizar o canal. Desde já agradeço mensalmente a todos vocês que colaboram. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e me diz aí você, o que você achou desse fundo. O relatório não traz muitas informações para a gente saber, FOF já traz menos informações, mas esse aqui assim, trouxe informação desencontrada, trouxe o índice lá do fundo de tijolo e no seu relatório não teve muita informação. Apesar de tudo, para mim, apesar dessas falhas, apesar de tudo, é um ativo que eu gosto e me sinto satisfeito em tê-lo no meu portfólio. Taxas baixas, um bom retorno e futuramente eu acredito que esse fundo vai valorizar, qualquer coisa eu me desfaço a minha posição e invisto diretamente nos ativos que eu queira ter. Só que até lá, acredito que esse fundo vai entregar um bom dividendo, na minha opinião. É praticamente como se fosse um fundo de papel, mas eu tenho ali como se fosse 21. Então, na minha opinião, eu gosto bastante desse fundo. Esse meu ponto, inclusive, tenho ele tanto na carteira pública quanto na carteira fechada minha, eu tenho esse ativo. Esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, se inscreva no canal e ajude-nos a continuar crescendo, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia e se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou se você quiser fazer uma doação para a carteira pública do canal para a gente investir na prática, faça-nos uma doação para o Pix, amuinveste.com.br. Já agradeço mensalmente todos vocês que colaboram. Gui Milani, espero que o vídeo tenha ficado aceitável, que tenha sido agregador, que tenha trazido um conhecimento mesmo que mínimo. Eu vou ficando por aqui e eu vou deixar passando mais alguns slides. Aliás, só tem seis páginas, eu vou deixar seis páginas aqui passando para vocês e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e eu vou deixar Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Artlist I.O.